Eu acho que esse podcast vai, em pouquíssimo tempo, cara, vocês alcançaram um lugar que todo mundo respeita, porque esse podcast tem personalidade. Eu acho que eu e eu também tenho muitos outros colegas na comédia que estão adquirindo imunidade contra o cancelamento, contra a patrulha, porque tem personalidade. Eu acho que a personalidade é imbatível. Nada vai vencer a personalidade. Porque tá ligado com a verdade, né? Eu acho. Quando você tem personalidade, você passa na frente de todo mundo que fica tentando agradar um monte de pau no cu. Caralho, filosofou também. Ah, mas é total real, cara. E esse é o grande problema da mídia atualmente. Por exemplo, o jornalismo. É um bando de papagaio dos poderosos, cara. É um monte de militante. Tem personalidade lá? Não. Tem só quem se adequa à ideologia e quem se adequa ao corporativismo. É. E é isso, basicamente. Não tem personalidade, não tem alma. Não tem o que Deus colocou no meu coração pra eu falar. Não existe isso. Ou às vezes só o fato já basta. Às vezes o jornalista só tá preocupado com o fato já é mais do que suficiente. Mas o que eu percebo, cara, é que cada vez mais o cara sai da casa do papai, sai da casa da mamãe, o papai paga a faculdade. E aí ele vai pra universidade. Aí na universidade... Ele nunca conheceu o mundo real. Então ele... Aí na universidade ele aprende, o professor dele abre a cabeça dele e enfia um monte de coisa. Principalmente em humanas. Um monte de coisa. E o cara vai aprendendo a ser um militante. Não a ser um profissional do jornalismo. E ele acha que quando ele sai da faculdade, quando a linha de produção joga ele pro campo de trabalho, ele acha que ele tem a obrigação de militar pra mudar o mundo. E nessa militância que ele vai fazer, ele sacrifica até a verdade se precisar. O jornalista é um cara que se você pagar bem, ele fala até a verdade. E aí, cara... Aí o cara vem pro mercado de trabalho, ele tá mais preocupado em ser um militante. Ele cria fake news que precisar pra destruir quem ele entende que não é do bem. O inimigo político da hora. Quem falou que o cara é do mal. E ele tá mais preocupado em fazer militância do que em dar o fato, em dar o jornalismo. E aí eu acho que essa é uma decadência grande do jornalismo. Mas pra progredir no jornalismo, você tem que se adequar ao que os poderosos dizem. Porque toda a hierarquia é baseada nesses caras. É um controle total. Porque aí vira uma cadeia, cara. Porque se você pegar que desde os anos 60, 70, estão fazendo isso com estudante. É o estudante que nos anos 80 foi jornalista. Nos anos 90 subiu na redação, subiu pro cargo de chefia na redação de jornal. Quem que ele vai contratar pra ser o subalterno dele? Quem pensa igual? O militante. O mesmo parasito. Aí nós chegamos no ano de 2020, onde você já tem uma geração de militante que tá no alto topo do jornal. Aqui tá no médio topo. Aqui é o cara... E você vai ver que só tem a militante mesmo, cara. E aí, cara, eu sei disso. Isso é uma cadeia que fica se renovando sem parar, né? Mas que as pessoas estão sacando. As pessoas estão se vacinando. Hoje as pessoas sabem ler o jornal. As pessoas sabem... O Bolsonaro, pra mim, ganhou só de birra. Não é nem porque ele era o melhor. É só de birra... Também acho. Foram, votaram no cara. Falaram, é, vocês acham que eu não tô vendo o que vocês estão querendo fazer? Vocês estão passando o pano. O governo, 12 anos aí, fazendo um monte de merda. Só de birra também eu vou votar nesse cara que tá xingando aí. É, ele é louco? Foda-se. Pelo menos ele não é você. É, é mais ou menos por aí eu acho que aconteceu, cara. Total, também acho. E aí, cara, é... Eu sei disso, velho. Eu já passei inúmeras vezes pela máquina de moer reputação. E só não acabaram com a minha reputação porque eu não tenho reputação nenhuma. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Mas esse que é o segredo mesmo. Eu não tenho reputação nenhuma, Zé Lá. Vocês estão... Quando você perdeu tudo, é quando você é mais livre. É isso. É isso. E outra, cara, eu tenho uma história de vida, eu acho, que eu vim sem nada. Eu perdi o que realmente é importante. Eu entendo. Eu realmente perdi o que é importante. Você tem uma história triste. Eu perdi meu pai. Em menos de um ano, eu perdi meu pai, perdi minha irmã, perdi tudo que tinha na minha casa. Isso era importante. Meu programa não é importante. Eu amo trabalhar no SBT. Eu amo meu programa. Mas ele, de fato mesmo, não é importante. Tem coisa mais importante. Eu sei o que é perdas importantes. Então, às vezes, cara, quando vem lá e fala, ó, se você fizer isso aqui, você vai ser demitido. Eu falo, ah, então foda-se. Então me demite. Então demite. Aí o que você vai fazer quando for demitido? Sei lá. Vou fazer show. Eu vim de Santo André, eu vim com o tênis furado, eu não tinha nem como fazer show. Eu fiz minhas coisas. Um tempo aí, você já juntou um pé de mim. Já juntei um pé de mim. É, se eu não tinha nada e eu conseguia alguma coisa. Imagina agora. Então isso te dá uma liberdade de você chegar para uma patrulha de mídia da Beautiful People. O Danilo nunca estará na Beautiful People. Eu falo, não, mas pau no cu de vocês. Mas eu não quero mesmo. Eu não quero mesmo. Pau no cu de Beautiful People. Mas para onde você quer ir? Eu quero ir para a minha casa. Eu quero ir para a casa da minha mãe lá, que eu comprei uma casa para a minha mãe. Eu quero ir lá comer panqueca, tomar café e ver Bang Bang lá. Eu comprei uma poltrona que deita, velho. Eu comprei, chegou essa semana na casa dela. Para ver Bang Bang. Porra, eu ponho a poltrona que deita e fico vendo Bang Bang. É isso aí que eu quero. É isso aí. Aquela poltrona é muito legal. Faz maçada. É, isso você não pode tirar de mim, isso não vai tirar. Eu quero ir para o camarim de stand-up e ficar no camarim com meus amigos falando bosta. Subir e falar o que eu quero. É isso que eu quero. Agora, claro que eu quero manter meu programa, eu quero dar resultado, né? Mas... Claro, você é um profissional. Claro, mas eu sei que o dia que acabar... Eu cheguei nessa sem nada. Eu já estou no lucro, velho. Nasceu careca pelado e sem dente, né? Eu já estou no lucro, velho. Eu cheguei nessa aqui e eu já não tinha nada. Eu já estou no puta lucro.